Rodrigo Hollenberg venceu em 12 das 21 zonas eleitorais. Ele se saiu melhor principalmente na região central da cidade. O melhor resultado de Hollenberg foi no plano piloto. Ele teve quase 80% dos votos nas zonas eleitorais que compreendem Asa Sul, Asa Norte e Vila Planalto. Resultado parecido no Cruzeiro, onde pouco mais de 76% dos eleitores preferiram o candidato do PSB. Hollenberg também teve votação expressiva em Águas Clares e Taguatinga Sul, na zona que abrange o Lago Sul, além de Sobradinho e na região do Guará. Frejá teve maior votação em Braslândia, com 57%. Ele alcançou percentuais semelhantes na zona do setor Leste do Gama e Santa Maria, também no setor O e setor Q de Ceilândia Norte e em Planaltina. Em outras regiões de Ceilândia, a disputa foi mais equilibrada. Nas quadras QNM, QNN e P Norte, Frejá e Hollenberg ficaram praticamente empatados.